Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui perfumes que são muito parecidos tanto de Boticário quanto da Natura, tá? Então se vocês gostam desse tipo de vídeo perfumado, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal já convido a vocês a estar se inscrevendo, a também estar ativando o sininho da notificação pra você não perder nada e estar também me seguindo pelo Instagram eu sempre deixo passando por aqui que é arroba sua vida perfumada vai ser um grande prazer ter você por lá também, tá? Quem me pediu esse vídeo foi uma lindona, a Carol foi num vídeo que eu falei, né, sobre se tem um não precisa ter outro aqueles vídeos que vocês gostam, que são vídeos pra vocês economizarem, né? Perfumes que seguem a mesma proposta, perfumes que são parecidos, tá? Ela me pediu, pelo que eu entendi no comentário delas, que seria da mesma marca só que da mesma marca, aqui eu já tenho uma certa dificuldade de ver os parecidos da mesma marca, tá? Então eu resolvi trazer de duas marcas, isso é Natura e o Boticário perfumes que são parecidos entre essas duas marcas, tá? Então eu vou mostrar aqui agora pra vocês, começando com este aqui que é o Luna Absoluta ele e também o Coffee Woman Sense aí de Boticário Gente, todos os dois seguem uma proposta muito, muito parecida com o L'Anthressor de Lancôme, tá? Eles vão naquela mesma proposta, a gente sente aquele cheiro de frutas vermelhas com um toque um pouquinho esfumaçadinho, sabe? Muito gostoso todos os dois Sendo que o Luna Absoluta, eu acho que ele acaba sendo até mais vendido até pelo próprio preço e o Coffee Woman Sense ele ficou um pouco mais esquecidinho eles foram lançados bem próximos, se eu não estou enganada e o Coffee Woman Sense ficou um pouco esquecidinho mas são dois perfumes, gente, maravilhosos, tá? Todos os dois eu gosto bastante O Luna Absoluta meu, eu já usei bastante ele, ó já usei muito até É um perfume muito gostoso, ele tem cacau, sabe? E segue um pouco aquela proposta do L'Anthressor E o Coffee Woman Sense também Eles são bem parecidos sim, na minha opinião A diferença é que aqui você vai ter um toque um pouquinho do café algo um pouco mais caramelizado, tá? Eu acho o Coffee Woman Sense um pouco mais adocicado do que o Luna Absoluta Mas são bem parecidos aí Então, realmente, quem quer economizar, de repente, ter os dois é um pouco desnecessário Não estou dizendo, gente, que vocês não possam ter os dois Eu estou fazendo esse vídeo apenas para ajudar quem quer economizar, tá? E atendendo também aí ao pedido da inscrita e da Carol, tá bom? Tanto que eu tenho os dois, amo os dois da mesma forma, tá? É só para vocês entenderem que existem pessoas que não gostam muito desse tipo de vídeo, né? Mas muitas pessoas pedem esse tipo de vídeo também, tá bom? Um outro que eu vou mostrar, eu não tenho outro aqui da Natura Mas eu vou deixar a foto aí Seria o Florata Blue com o Ecos Madeira em Flor, tá? Da Natura Eu já tive aqui o Ecos Madeira em Flor, meu esposo usou ele todinho Que é o perfume gostoso, gente É bem estilo do Florata Blue Tem pessoas que não acham parecido Eu acho, tá? Eu vou deixar a foto aí do Madeira em Flor pra vocês Não são iguais Mas segue uma proposta parecida assim, tá? São aqueles perfumes bem amiscarados Perfumes com fundo amadeirado E que dão aquela sensação de pós-banho Muito, muito, muito gostosa na pele Gente, perfumes muito gostosos mesmo O Madeira em Flor, ele não é aquele amadeirado masculino, tá? Mas é um perfume sim, igual ao Florata Blue Que é um perfume, aquela proposta mais unisex, né? Aquela proposta independente de ser homem ou mulher Os dois vão usar aí o perfume Ele não vai parecer mais masculino ou mais feminino São perfumes realmente que dá tanto pra homem quanto pra mulher usar Tá? Eles não têm doçor Mas são perfumes que geralmente mulheres gostam de perfumes mais adocicados, né? Eles não têm doçor, nenhum dos dois Mas são perfumes que tanto homem quanto mulher usam tranquilamente Pelo menos na minha percepção É claro, tudo que eu tô falando aqui vocês vão ter que usar E testar na pele de vocês, tá? Mas eu acho sim que o Madeira em Flor segue uma proposta muito parecida Com o Florata Blue aí de Oboticário É claro, vocês testem e vejam se vocês têm a mesma percepção Se é necessário pra vocês ter um ou ter um outro, tá? Inclusive o meu acabou Eu preciso repor o Madeira em Flor Ou comprar um maior do Florata Blue Porque, gente, olha só Fuzai dessa semana Olha como é que eu já desci o bichinho Esse aqui é uma miniatura Agora eu vou falar de três O Bendito Cacto Aí do Boticário, né? O Cris Cachoque E o Egeo Dolce Colors Aí esse aqui é o do Boticário Esse aqui também é do Boticário E esse aqui é da Natura Gente, pra mim são perfumes muito parecidos, tá? Inclusive o Bendito Cacto ainda então é bem mais parecido com o Cris Cachoque Mas o Egeo Dolce Colors também segue muito essa proposta Com aquele cheirinho frutadinho Cheirinho de balinha Mas com esses dois aqui Até mais com um toque um pouco mais refrescante, tá? Mas são perfumes adocicados O Cris Cachoque Ele já tem mais um dulçor Eu não sinto tanto frescor no Cris Cachoque Embora ele tenha um pouquinho de uma pimenta rosa Que traga até um leve frescor pra ele Mas eu ainda acho o Bendito Cacto mais fresco, tá? E esse aqui tem aquela percepção, o Egeo Dolce Colors Uma percepção como se fosse uma balinha house Alguma coisa assim, sabe? De uma fruta vermelha É a percepção que eu tenho deles três E são parecidos sim Segue uma proposta muito parecida E quem tem um Eu assim, por exemplo Se eu uso o Cris Cachoque Eu não tenho a vontade Ai, que vontade de usar o Egeo Dolce Colors, entendeu? Ou se eu uso o Bendito Cacto Ai, que vontade de usar o Cris Cachoque Eu não tenho Porque eles são perfumes que seguem uma proposta parecida Pelo menos, gente Na minha pele ficam bem parecidos E eu sei que tem muitas pessoas também Que sentem essa mesma percepção, tá bom? Eu tô dizendo isso pra vocês Pra vocês terem mais ou menos uma ideia Né? Porque às vezes a gente vai usar um perfume Ai você já usa uma proposta E você quer usar um outro Eu, pelo menos, sou assim Eu não gosto de repetir propostas de fragrâncias Na mesma semana Então se eu uso o Egeo Dolce Colors Eu posso até usar o Bendito Cacto Mas não é aquilo que eu gostaria de fazer na semana, entendeu? Eu gostaria de ter uma outra proposta de perfume Pra usar durante aquela semana Pra eu não repetir, tá? Aquela proposta bem parecida E pra mim os três são bem parecidos sim Segue uma proposta muito parecida Quem tem um Eu acho desnecessário Se quer economizar Ter os outros dois, tá bom? Mas são todos maravilhosos, tá gente? Maravilhosos Quem quer economizar Eu acho sim que acaba sendo desnecessário Agora vamos lá O Florata Flores Secretas Com o Essencial Exclusivo Floral Esse aqui Esses dois aqui Algumas pessoas sentem, né? Semelhança Outras pessoas não sentem Eu sinto uma semelhança assim aqui Principalmente Com o toque frutado Ah, Sueli Mas nesse aqui O Florata Flores Secretas Ele tem um frutado muito forte, gente De figo Muito forte Mas tem outras frutas também Tem framboesa E também tem uma floralidade nele O Essencial Exclusivo Floral Você vai ter uma percepção Mais floral dele, tá? Mas tem algo Essa pegada Esse toque frutado deles Que eu sinto semelhança, tá? Não estou dizendo Que eles sejam idênticos Mas são perfumes sim Que em algum momento Eles servem uma proposta parecida E o Essencial Exclusivo Floral E o Florata Flores Secretas São dois perfumes aí que passam, né? Dos cem reais Então assim Eu acho que quem tem um De repente testa o outro Pra você Você vai ter necessidade De ter os dois Tá? Porque eu acho sim Que eles Em algum momento Eles seguem uma proposta parecida assim Tá? Eu amo os dois, gente Vocês podem ver Que o Essencial Exclusivo Floral Já está aqui Olha que eu tenho muitos perfumes O Florata Flores Secretas Eu tenho três dele Eu tenho um backup desse E ainda tenho uma miniatura de 30ml Que é uma proposta de perfume Que eu gosto muito, tá? Eu gosto muito de perfumes Que são florais E que tem aquele toque frutado E eu percebo muito isso nos dois Só que eu acho o Exclusivo Floral Mais floral Do que frutado E eu acho o Florata Flores Secretas Com frutado mais em evidência, tá? Seria essa mais a diferença Entre eles dois Mas são perfumes sim Que depois Quando eles estão desenvolvendo na pele Eles seguem uma proposta parecida, tá bom? Amo os dois Dos dois, assim Você fala Ah, Sueli, qual você acha melhor? Não façam isso comigo Porque eu gosto muito dos dois perfumes O outro dois aqui Que eu quero falar pra vocês É o Egeo Hit E o Humor Online Esses dois aqui São deliciosos Gente, são dois perfumes muito gostosos O meu Humor Online Eu vou deixar aí a foto do Humor Online No frasco, tá? Mas eu tenho ele naquela proposta Rolon, tá? Eu vou mostrar pra vocês E quem não conhece Como é que ele é assim Ele é um formatozinho de bastão, tá? E passa E o bichinho, gente Projeta Projeta muito Esse dia eu fui passar ele um pouquinho No meu pulso Que eu tava querendo testar ele Caramba, como ele projetava Mas vamos lá falar agora Desses dois lindinhos aqui O Egeo Hit também, gente Eu gosto muito de perfume frutado Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto muito de perfume Quando ele é bem frutado Que ele me traz um pouco Essa percepção De cheirinho de shampoo E eu amo isso Esse toque Como se fosse algo limpo, sabe? Eu gosto muito O Egeo Hit Eu percebo muito O frutado amarelo, tá? Bem frutado amarelo Com muita manga Principalmente manga, manga Muito cheirinho de manga Esse aqui Também tem uma percepção Eu também tenho uma percepção De frutado amarelo Mas também com um toquezinho De pitanga Alguma coisa assim Desse tipo, sabe? Seria a diferença entre eles dois E o humor online Eu sinto ele um pouco mais Amadeirado de fundo Como toda linha humor Fica na minha pele, gente Toda linha humor Mesmo feminino Eu sinto um fundo mais Amadeirado, tá? Coisa que eu não percebo Por exemplo, no Egeo Hit Tá? O Egeo Hit Ele tem madeiras de fundo? Tem Mas eu não sinto tanto Amadeirado dele Eu sinto ele bem adocicado Eu acho o Egeo Hit Bem adocicado Mas um adocicado de fruta Tá? Bem frutado mesmo Muito frutado Ele também tem uma floralidade Deliciosa Mas eu acho sim Que quem tem um Dá pra segurar Pra depois ter o outro, tá? Não tem necessidade Tanto que eu mesmo Eu comprei o Egeo Online Nesse formato aqui Tem o Egeo Hit E eu acho super Pra mim, pelo menos Tá, gente? Bem desnecessário Ter os dois aí Eu acho que Não há necessidade não Tá bom? E até tem um Que eu acho também Que segue um pouco A proposta do Egeo Hit Que é o Que seria o Linda Agora eu esqueci o nome dele Se eu não estou enganada Agora eu esqueci o nome, gente Mas eu deixo o nome dele aí Tá? E passando o frasco dele Eu acho que eles são parecidos, tá? Não é Linda Radiante Não É o outro Linda Mas eu deixo passando o nome Pra vocês, tá? E o frasco Eu acho também que segue Uma proposta bem parecida Se eu pudesse trazer aí Um da mesma marca De Boticário, tá? É bem frutado Também tem uma floralidade Muito gostoso Mas também Ele lembra um pouco aí O Egeo Hit Na minha opinião Sendo que o Egeo Hit Ele tem o frutado Mais amarelado Principalmente de manga, tá gente? Mas são bem parecidos assim A proposta deles, tá? E o Egeo Hit Com humor online Como eu falei Pra mim Segue uma proposta Bem parecida E também Eu acho bem desnecessário Tanto que quando eu senti Esse aqui Eu falei Ah, não Não tenho necessidade De eu comprar outro não Agora entre esses dois É que eu consigo escolher Eu prefiro o Egeo Hit, tá? Eu com certeza Aí o Egeo Hit Pra mim Me agrada mais Do que o humor online Por conta desse fundo Amadeirado Que o humor online Fica na minha pele A linha humor Não são todos Que eu gosto não, tá bom? Porque são perfumes Que ficam com fundo Bem amadeirado Em mim pelo menos E o Egeo Hit Me agrada mais, tá bom? Agora vamos lá A ilia tradicional E o florata Cerejeira em flor Gente Segue uma proposta Mas muito parecida Gente Muito parecida mesmo Esses dois aqui Eu acho bem parecida A proposta deles Não estou dizendo Que eles sejam idênticos Também, tá? Mas seguem Proposta parecida Florais O ilia É como se fosse Florais Com Rosados Mesmo dependendo Não sentindo rosas Em evidência, tá? Aqueles perfumes Vibe princesa Aqueles perfumes Delicados Gostosos De você sentir Dia a dia Que dá pra você usar Como assinatura, tá? Eles são muito É muito nessa proposta Embora Não sinto rosa Neles, tá? Mas o ilia Eu sei que tem rosa Eu sei que eu já não me recordo O ilia Eu ainda sinto mais Uma pegada Até de um floral branco Nele Do que propriamente Da rosa Muito em evidência Mas ele tem rosa também Só que eu ainda sinto Também a floralidade dele Branca Mais evidenciada O fundo dele Adocicado Bem adocicado E esse aqui também Segue muito Essa proposta Do fundo Bem adocicado E, gente Eles são deliciosos Esse aqui parece Bem com O Viva La Juice Da Juice Couture E o ilia Ele segue um pouquinho A proposta do amor Amor De cacharel Mas não é igual Não, tá? Ele tem alguma Coisinha ali Que vai Na proposta Do amor Amor Mas eu não acho Ele tão parecido Assim com o amor Amor Mas tem alguma Coisinha também Mas os dois Gente, pra mim Segue uma proposta Muito parecida Muito parecida mesmo De perfume Que quem tem um Pra gastar com outro Só se a pessoa Realmente tiver dinheiro E queira gastar Né? Eu, como eu tenho Muitos perfumes Que eu já tenho Há muito tempo Então tem alguns Que eu já tinha aqui Pra vocês verem Ó, esse aqui eu já tinha A percepção de vocês Ele vai ter um ar Mais sofisticado Tá? Mas os dois Tem bastante lírio Você percebe Bastante lírio Nos dois E o águas lírio Ele é mais fresco Eu acho O águas lírio Mais fresco É tipo Pós banho Mesmo, tá? E o Lode Lille Ele tem um ar Um pouco mais Sofisticado Mas gente Os dois São perfumes Maravilhosos E com o lírio Bem evidenciado Então eu acho Sim Que se você Quer economizar E muitas pessoas Reclamam Mas muitas pessoas Mesmo estão reclamando Do desempenho Do Lode Lille Na pele Então assim Se você quer um perfume Que tenha lírio Em evidência E que você não Queira gastar muito De repente Pra você O águas lírio Vai te servir mais Eu acho Os dois Gente Maravilhosos O águas lírio Por exemplo É um perfume Que eu uso Aí que me rende Elogio Tá? Tem quem ache Ele É muito leve E tal Pra mim Ele não é Nem o Lode Lille Ele também é leve Na minha pele O águas lírio Eu acho maravilhoso Tanto que Olha aqui Gente Olha a quantidade Que eu já usei Dessa água Ele é muito gostoso Gente Muito Muito agradável Muito E o Lode Lille Também O Lode Lille Por ser mais caro Eu economizo um pouco mais Tá? Eu usei bastante O meu já estar aqui Mas eu dou uma economizada nele Até também Nas borrifadas Porque não é um perfume Que some na minha pele Não Tá? Todos os dois Eu sou apaixonada Também dá Eu consigo usar tranquilamente Pra trabalhar Todos os dois E assim Aqui segue uma proposta Por conta do lírio Não necessariamente Da fragrância Tá? Eu tô trazendo esse aqui Mesmo mais Com uma dica Caso você Queira e gosta Muito de lírio Não sabe um perfume Pra escolher E esses dois aqui Eu acho sim Que dá aí Pra você tentar Adquirir É claro Conhecendo um na pele Testando o outro Também pra você Tentar aí Economizar Né? Mas os dois eu amo Gente Amo Não consigo escolher Qual eu prefiro mais Inclusive eu tenho um backup Aí do Águas Lidia Que foi até a Lidia Que me mandou É a consultora Natura Né? Que eu sempre deixo aí No comentário pra vocês O cupom de desconto Que eu tenho lá com ela E assim Eu não fico sem Realmente Tá? Todos os dois São maravilhosos Então meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Me contem aí Eu tenho outros também Que eu acho que Segue uma proposta Muito parecida De Natura e o Boticário Mas como eu gosto Muito de conversar Com vocês Eu tava um tempo Sem gravar vídeos assim Então eu falei Não, não vou trazer mais Que senão o vídeo Vai ficar muito longo Tá? Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Me contem aí Quais outros perfumes Que são aí da marca Eu espero muito Que a Carol tenha gostado Vocês também Que estão assistindo Outros perfumes Que vocês acham Que são parecidos Entre Boticário e Natura Até pra ajudar Outras pessoas Também aí Economizarem Tá? Um grande beijo Meus amores Até o próximo vídeo Tchau